e aí galera bacana tudo bom como vocês estão estamos bem e hoje estamos equipados equipados com o nosso e-moji faz tempo que a gente não pega ele legal há mais um jogo de zumbi de tiro é impressionante como esses jogos a gente só encontra no wii a gente não encontra em nenhuma outra plataforma não com essa jogabilidade é claro né é muito legal é muito legal olha olha que coisa da hora isso aqui essa abertura é muito boa ela é a perfeita imitação de filme clichê má qualidade de zumbi filme b é filme de zumbi da sessão da tarde exato acho que nem a sessão da tarde passa coisa tão ruim olha olha o nível aquelas cores bem a qualidade da imagem sofrível as coisas bem berrantes né amarelo com roxo com lilás super bacana é uma arte assim digamos bastante peculiar eu vou ter que tentar copiar essa arte na na capa do jogo você o jogo que mistura esses clichês sensualidade balas tiros the house of the dead olha só fazendo uma boa propagandinha aí do jogo legal ai minha cachorra o jogo tá passando por aqui me dá coceira meu deus do céu muito bem vou apertar aqui não aperto você pra gente começar a diversão vamos salvar tem que usar o seu controle não é o meu não é é você não é deixa eu ver pera aí aponta pra tela tô apontando vai aí vai save aí você é você manezão continue por favor vamos lá a a outra critic é não é o ptp a hora ele pode escrever aí eu escrevi aí você quer que eu qualquer coisa aí caca hum hum achei que se inscreveu uma coisa mais bacana é não é pra ser caca era para se casa não tem cedilha legal 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 ele não deixa caça cacazumbi vai só vai cacazumbi muito bom a gente vai ouvindo música de primeira qualidade aqui pode escolher o nosso perfil cacazumbi que a ação vai começar a história muito legal tem mais coisa aí que vai que vai aparecer vamos lá hora da ação hora da ação e esse é o trailer do filme desse fantástico filme interativo na realidade não pode nem ser considerado um jogo né tem esse formato de película ok O que foi isso? Eles foram mais adversários. O que foi isso? Um monstro nos fez alíers. Um agente secreto. Imaculado, inteligente. Um jogador! O que foi isso? De quem? George Clooney George Clooney? O jovem. Talvez jovem. É verdade. Lembro. isaac washington isaac washington make him mad and he'll rip your balls off i'm gonna rip your motherfucking balls i'm gonna rip your motherfucking balls like the allies will confront terror most foul in the blood so tall papa's palace of pain be a courteous guest oh papa oh papa caesar motherfucking revenge if we don't stop this now we're gonna do it it's american motherfucking it will be your last papa's palace of pain rated x legal muito bom quando é que começa acho que agora hein acho que agora né muito bem vamos pra hora da ação é agora começou começou quem você é a mira vermelha tá do lado esquerdo eu sou a mira azul tô do lado direito o 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 apesar de ter tanta violência gráfica você acaba não levando nada a sério não absolutamente nada a sério porque tudo faz zoeira muito grande é uma paródia com todos os filmes de terror ou que tentaram seja para você que tem que salvar vai lá clica no save aí aí beleza dá uma salvadinha a gente vai ficando por aqui agradecendo a audiência o prestígio o carinho de vocês a gente vai pedir mais uma vez a gentileza se vocês gostaram dá uma curtidinha comentem um abração e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau